O Flamengo joga, sempre joga pra vencer. Vai ser muito importante estarmos todos juntos nesses dias. Tem gente nesse grupo que o De La Cruz já conhece bem. Essa era a concentração do Flamengo, horas antes da semifinal da Copinha. Você tá fora desse? Tô. No último curso o jogo já tinha acabado, no fim nada o cara vai lá e me expulsa. Não tem como. Mas tá tranquilo. Nem como fazer tarde. Comemoração. E você não pode comemorar não? Proibida comemoração no futebol? Vou brocar o vídeo. Não retorna o vídeo? Vamos brocar o vídeo. Cruzeiro e Flamengo, que se enfrentariam poucas horas depois, estavam hospedados no mesmo hotel. E embarcaram ao mesmo tempo os dois ônibus que levaram os times pra Arena Barueri. Tá valendo que seja uma grande noite pra gente de Copinha. No primeiro tempo teve mais chances pro Flamengo. Wallace Ian, que tinha dito que ia jogar muito. Puxou um contra-ataque pelo lado esquerdo e quando a bola sobrou pra ele, bateu sem ângulo. Era só pra colar o seando. Ele bate pro gol e bate pra fora. No segundo tempo o Cruzeiro voltou melhor. E aos quatro minutos, Bruno Alves fez um a zero de cabeça. O Flamengo reagiu e empatou aos doze minutos com o Eliton. Mas durou pouco, porque aos dezenove minutos, com a ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti do Iago. É pênalti. Pênalti pro Cruzeiro. Guimeira bateu e fez o gol da classificação do Cruzeiro. Cruzeiro de volta à final da Copinha, depois de dezessete anos. A camisa do Flamengo pede vontade, pede raça, pede determinação. Isso aí não faltou em momento nenhum, tanto que a torcida saiu aplaudindo a gente. Infelizmente hoje a gente não conseguiu sair com a vitória e nem com a classificação pra final. Mas isso aqui é só um primeiro passo de um ano muito longo que vem pela frente, muitas conquistas. Do Orlando City. A gente pôde acompanhar o começo da atividade, um trabalho com bola, conduzido pelo técnico Tite. Primeiro um trabalho em espaço reduzido, com marcação sob pressão. E depois um treino de finalização. Os jogadores ainda voltam ao gramado no período da tarde. E hoje também tá previsto uma entrevista coletiva do atacante Pedro. Que claro que a gente vai acompanhar e trazer como foi esse papo amanhã no Globo Esporte. Mas ontem, como você disse, teve folga. A gente mostra agora como foi o primeiro dia de descanso dos jogadores nessa pré-temporada aqui nos Estados Unidos. A tão aguardada folga em Orlando chegou. Os jogadores do Flamengo correram pros parques da cidade americana. Teve gente que curtiu o dia com a mulher, os filhos. Outros se divertiram com os companheiros mesmo. Como o uruguaio De La Cruz, que ainda tá conhecendo essa nova família rubro-negra. Vai ser muito importante estarmos todos juntos nesses dias de pré-temporada. Pra mim também vai ser muito importante pra me relacionar com eles, conhecer melhor esse grupo que vem trabalhando junto há muito tempo. Mas tem gente nesse grupo que o De La Cruz já conhece bem. Nos tempos de River Plate, ele tava acostumado a enfrentar o goleiro Rossi, que defendia o Boca Juniors. E pela seleção uruguaia, frequentemente divide as convocações com o Varela e com o Arrascaeta. Na estreia com a camisa do Flamengo no domingo, os dois meias uruguaios jogaram juntos, formando uma dupla no meio campo. A gente já se conhecia, temos treinado muito na seleção. A gente sabe que temos que jogar próximo. Eu me sinto bem, me sinto confortável de jogar com o Arrasca. Ele facilita muito as coisas. E ainda tem mais um compatriota chegando ao grupo. Um cara que também costuma ser chamado pelo técnico Marcelo Bielsa pra defender a Celeste. Matias Vinha! Uma pintura do Vinha! Na semana passada, o Flamengo acertou a contratação do lateral esquerdo Matias Vinha. O entrosamento com os novos companheiros não deve ser um problema. Com certeza, são caras que a gente já tem conhecimento na seleção. Fico feliz que eles possam estar do nosso lado. O Vinha já conhece o que é o futebol brasileiro. Então, com certeza, vai ajudar muito o nosso time.